Demorou eu, meu parceiro da final, hein? Aí, faço rap bom, é 10 da minha nota Hoje é o seu aniversário e o presente é a derrota Não adianta nem você me olhar assim Você sabe que você é legal, só que o seu rap que é ruim Assim que eu vou fazendo, você não me deprime Metórios brinque só que você talenta a mim E assim que eu chego no rap improvisado Tá muito bem, meu lado Tô fazendo desse jeito, com conceito Faço rap bom e nunca tenho defeito Porque eu não sou tão bambam, no beat do Rutan Clare Eu sei que se a real não for, eu rimo até de manhã Fazendo quanto levada, simplificada, no simples, no simples Tá só sorrindo a bola, você sabe que é desse jeito que avanço Eu olho pra sua cara, só que eu nem me canso Tá bom, eles são loucos, meu rap é ruim É emprego, não me engano, nem precisa ensinar a animar assim Então se liga que o moleque é bom Fica de boa aí, meu irmão, que eu tenho um bom Então, se liga então, só no argumento Você fala demais e não tem nenhum talento Fica de boa é tipo assim Então sei, cê vai embora de a pé Eu vou lembrar a maldade, sei Tô de boa, com o suave, nananto Foda a bruta, que é clima, lua, é chave É tipo assim, com escrito na final É mundo rap, aqui é rap nacional Tinha dois segundos ali, mas dispara Aí, ó Tá indo para a Henry Blake Tá indo para a Anderson Leite Anderson Leite 1x0 Rapaziada de um pés de cabeça Se controle, prefeição na rima dos caras pra votar, hein Se controle aí Tá indo para o Chelsea, mas tudo bem, vai A vida continua Tá, tá Então tá É tipo assim Eu sou louco, idói, idói, idói Neguinho, dia, relógio do bem-pés Aqui é rap e fica assim, ó, bom Já era, leite, acabo com você na sessão Sem dó De mente, neguinho, cê vira pó Em mente, segue, então te detona E não é só, não adianta cê sorrir pra mim Não sou seu amiguinho E já era, eu vou causar o jump stream Aqui eu tô de a pé Tem vários skates na rima dos long Sou trevo, sou louco Sou crazy Eu falo inglês Tomei em português Agora cala a boca Você não precisa usar vocês Se o rap é fogo Neguinho O rap aqui não é modo Então já era, leite, sai fora Se desloca 30 segundos para Anderson Leite Demorou assim Falou besteira, hein Eu ganho Porque minha rima é automática Magrela Com sem conto Contra uma cesta básica Porque é isso que você precisa Cê chega na parada Só que cê não improvisa Eu mando a linha Você perde a linha Não precisa fazer rap Cê precisa fazer chapinha Eu moro Quanto queima E nem te afro Chego na parada E te passo um sarrafo O leite chega Cê organiza Disponibiliza Cê não tem talento Pra honrar essa camisa É muito rap Rei start Só do hip hop Você é o rei stop Por isso que ninguém dá play Não é questão de ser rei É que essa parada Eu sei Fazer muito bem Entendeu? Vê se atende Cê pega o microfone Só que infelizmente Não rende Falando do cabelo Me ofende E aí bicho Ó tua piada